Tem espetáculo, minha gente, premiado em cartaz no Teatro Módulo, O Mundo das Minhas Palavras. Quem está lá agora na Pituba, com o diretor e atores também da peça, é o nosso querido Ramon Lisboa, ao vivo. Alô, Ramon! Muito boa tarde, meu irmão! Quinta-feira, quase sexta, quase final de semana. Me conte tudo e não esconda nada! Boa tarde, Leozinho! Boa tarde a todos do Programa Universo, todos os queridos nos assistindo. A gente passeia sobre tudo aqui no Programa Universo, desta vez vai mostrar um espetáculo que está em cartaz aqui no Teatro Módulo, todo domingo às 11 horas da manhã, do Mundo Lúdico, o Mundo da Criançada, principalmente neste momento em que os pequenos estão de férias, é o Mundo das Minhas Palavras, para colocar essa criançada iniciando aí na alfabetização, no mundo, literalmente, das palavrinhas. Por isso eu vou conversar com o Vanderlei, que é diretor e dramaturgo, mas antes a gente vai entender um pouquinho do que eles estão trabalhando neste momento, que a gente resolveu invadir a peça. Vanderlei é um momento lúdico, um momento também de aprendizado, principalmente nesse período de recesso, de férias, da criançada, férias escolares. É, exatamente, é isso mesmo. A brincadeira desse ano, a gente está muito feliz, é que a gente está trazendo a peça para o verão. As aulas terminaram, estão numa pausa, mas as crianças podem vir e continuar se divertindo e aprendendo com a gente aqui no teatro. De maneira lúdica, divertida, um espetáculo cheio de músicas e brincadeiras. É um convite às crianças e aos pais a entenderem a importância da construção vocabular. De que maneira que a gente está oferecendo para as crianças as palavras, disponibilizando os discursos, as palavras, o entendimento dos signos. De que maneira que a gente está fazendo isso no entorno das crianças. Então é um espetáculo em que as crianças brincam muito, se divertem, mas ao mesmo tempo aprendem. E os pais também. E os pais também aprendem. É muito bom você tocar nesse assunto, porque os pais também se divertem nesse momento com as crianças, com a criançada. Porque tem palavras que eles já esqueceram, aquela iniciação também da criança no mundo da alfabetização. Porque tem pai que volta a lembrar do tempo que o filho era pequenininho. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O meu sonho era conseguir reproduzir alguma coisa parecida, obviamente, de maneira mais muito humilde. As coisas que acontecem com os desenhos e os filmes da Disney. Quando a gente assiste essas animações boas, eu ficava arranjando pretexto para ir para o cinema. Arranjando criança para levar para ir para o cinema, porque eu gostava de ver e rever aqueles filmes. Que ao mesmo tempo que eles estão dentro do universo das crianças, a gente está aprendendo enquanto adulto muitas coisas. Então, a minha escrita, a minha dramaturgia nesse espetáculo busca esse lugar. Os pais, professores, educadores, tutores que acompanham as crianças no espetáculo. Eles se divertem muito, ao mesmo tempo se vendo, se vendo na família, se vendo com as crianças. E entendendo a importância da participação no mundo infantil. Deixa eu interromper esse aquecimento, esse treino aqui. E conversar com os atores Augusto e Fernanda, que vocês agora dão voz e cara também a esse espetáculo que é premiado. E ajudando no desenvolvimento de diversas crianças. Isso é legal, né? Exatamente. E para a gente colocar os nossos corpos, nossas memórias, nossas narrativas da infância também. Que dão vida a essas construções. Tem outro sabor muito especial para a gente. Eu sou professora, então, para além de ser apaixonada por criança e de trabalhar em cena com criança, trabalho também dentro da sala de aula. Então, é muito bacana estar também desse outro lado, também me comportando como criança no palco. E observar as crianças em sala de aula, acaba sendo muito rico para a cena. Já teve alguma cena inusitada que despertou assim a atenção de vocês? Vocês estavam atuando, mas olharam ali para a plateia. Pô, que coisa legal. Durante a apresentação, eles sempre participam muito, sempre se mostram muito engajados, muito interessados. Principalmente para responder o significado das palavras que a gente acaba capturando e lançando para eles, né? E, às vezes, a gente sente também um desejo grande deles de entrarem como se eles quisessem fazer parte do espetáculo, né, Amanda? Já aconteceu deles invadirem. A parte boa está aí. Já aconteceu deles invadirem a cena. Já aconteceu de, durante o espetáculo, eles demandarem mais da nossa atenção porque querem falar, já que a gente os convida a participar mesmo. Mas, em momentos em que a participação, nós não estávamos contando com ela. Eles se colocaram, levantaram as mãos e pediram para falar, pediram a palavra. E a gente vai dançando junto com eles. É uma sala de aula também, né? Ô, Vanderlei, eu fiquei curioso para uma coisa. Chega aqui. Esse capacete é utilizado em que momento da peça, hein, rapaz? Esse é o nosso capacete capturador de palavras. É uma obra de arte feita pelo artista Fernando Lopes, que criou esse capacete para a gente. A gente queria alguma coisa que parecesse um lugar que vai colocando e capturando e trazendo as palavras para a cabeça. E ele fez isso de uma maneira linda, né? É usado algumas vezes no espetáculo. As crianças adoram, inclusive. Porque, inclusive, ele tem o poder de ler pensamentos. E no momento em que esse capacete lê os pensamentos, essa sala vira uma farra. Que legal. Queria que ele lesse um pensamento, porque pedi ontem para deixarem comida para mim no estúdio, não deixaram. Pensamento agora no hambúrguer de ontem. Me diz uma coisa, o espetáculo é todo domingo, vai até quando? Pois é, a gente fica aqui todos os domingos de janeiro e fevereiro. A gente vai dar uma pausazinha ali no carnaval. Vou botar uma musiquinha aqui, né, para a gente continuar no clima. A gente vai dar uma pausazinha pequena no carnaval. Mas depois a gente retorna com todo o gás, fazendo o verão. O verão todo aqui. Eu posso dar uma dica importante? O espaço é seu, o espaço é seu. A dica é importante. Todas as canções do nosso espetáculo já estão em todas as plataformas digitais. Então as crianças podem entrar lá no Spotify, na Apple Music, no Deezer, no YouTube. Encontre as nossas canções, aprende e já chega no espetáculo cantando junto com os atores. Com toda a certeza, criançada, para decorar a música é super rápida, né? Então pronto, eu vou ficando por aqui, porque a gente é um universo de diversidade, um universo também de cultura, de aprendizado também. Então acompanhe um pouco da peça e eu volto para vocês aí no estúdio do programa Universo, lembrando do hambúrguer que não deixaram para mim outro. Tchau, tchau. Eu quis comer e fazer pirra até chorar. Ah, seu Ramon Lisboa, eu falei para você que já tinha um hambúrguer pronto. Não fique chateado comigo, não. Puxa a orelha aí da produção do Universo, mas já tinha um hambúrguer pronto aí para você. Um abraço, muito bacana, gente. E esse é um convite também para pai, para mãe que reclama tanto, que não sabe mais o que fazer com a criançada nesse período de feira, está aí. Uma opção. O teatro infantil é sempre muito bem-vindo para deixar a criançada atenta, né? Libertar a imaginação, deixar a imaginação muito mais fluida, né? Pensar em coisas boas. O teatro serve para isso. Obrigado.